Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Bem-vindo, bem-vinda. Nesse vídeo a gente vai falar algumas curiosidades, coisas diferentes, né? A gente vai falar alguns fatos curiosos sobre a Irlanda, que muita gente não conta, muita gente não conhece. Tem gente que mora aqui e nunca ouviu falar da maioria deles. E o primeiro é que a Irlanda é muito famosa pelos seus pubs, né? É a cerveja Guinness. No entanto, é considerado uma ofensa você estar bêbado em público. Você se torna perigoso, né? Tanto pra você quanto pras outras pessoas ao seu redor. E o único lugar, assim, que teoricamente, né? Vamos colocar aqui entre aços, é permitido você estar bêbado em público é no dia de São Pátrio, que é dia 17 de março, né? Que é uma festa gigantesca. Então, na verdade, por que é permitido? Porque os oficiais não dão conta, né? A guarda, a polícia, né? Não dão conta de cuidar de todo mundo, por isso que é permitido, né? Esse ano nem teve, né? Por conta da pandemia, mas é uma festa gigantesca. Eu já tive a oportunidade de presenciar a festa, né? Um outro ano que eu morei aqui na Irlanda. E é sensacional. É muito lindo o desfile e vale a pena conferir. E falando em São Pátrio, é o Santo Padroeiro, aqui da Irlanda. Ele é muito conhecido, é o que leva essa festa aí, o nome dele. Muita gente pensa que ele é irlandês, mas na verdade ele é do país de Gales. Bem aqui pertinho também, da Irlanda. Mas ele nasceu lá em 386 a.C. Pertence ao que aí, né? Ao que aí, é a região do Reino Unido. Ele foi capturado por irlandeses, naquela época, né? E depois trazido pra Irlanda e vendido como escravo. Depois de um tempo que ele foi liberto, ele se tornou um pastor. Cuidando de ovelhas, né? Aqui tem muita ovelha nesses campos, nessa região, no país de Gales também tem. Mas nessa época que ele era pastor, ele ficava na região que hoje é a Irlanda do Norte. Ainda não era dividido, né? Depois de um tempo, ele veio pra região que hoje é a Irlanda e se tornou um missionário. Trazendo a palavra de Jesus Cristo, o que ele acreditava. E daí em diante, ele se tornou o padroeiro da Irlanda. Muitas coisas são ligadas a ele, né? Muitas crenças, muitas histórias populares são ligadas ao St. Patrick's. E a terceira curiosidade é que a Irlanda, além de ser a Ilha da Esmeralda, né? Conhecida pelos seus campos verdes. Ela é uma ilha livre de cobras. Não põe uma cobra aqui na ilha. E isso é maravilhoso, né? O que permite a gente fazer trilhas, acampar com muita segurança, né? Eu acho isso incrível. Isso é bom, né? Nossa, quando eu tava na Austrália, eu morria de medo de encontrar uma bichinha. Então, fico muito feliz que nessa ilha, pelo menos, não tem nada. A gente já andou pro rumo. Já mostramos alguns vídeos. A gente andando em alguns matos aí, em umas trilhas. Que andamos tranquilamente por saber que não tinha cobra. Diz a lenda que St. Patrick, né? Baniu todas as cobras aqui da ilha. Mas, na verdade, o fato é que as cobras que estão no Reino Unido, elas não conseguem atravessar o mar pra chegar até aqui. Então, aqui é livre de cobras. Que coisa interessante, né? Outro ponto também interessante aqui é o quarto, né? Que muita gente conhece a cerveja Guinness. É a mais famosa. Acho que é a bebida mais famosa da Irlanda. Cervejaria centenária. Sensacional. Muita gente aí gosta bastante. Mas não é tão consumida aqui na Irlanda quanto é consumida na Nigéria. Isso mesmo. Os nigerianos bebem mais cerveja Guinness do que os próprios irlandeses. A cerveja tradicional daqui. E, inclusive, um fato curioso, que os irlandeses estão em terceiro lugar. Porque o primeiro lugar é dos britânicos, o segundo lugar dos nigerianos e terceiro, os que mais consomem a cerveja Guinness, são os irlandeses. Vai entender por quê, né? Eu vou deixar uma dica caso você venha aqui pra Irlanda, né? Então, se você chegar num pub e pedir uma pint, você vai receber um copo de meio litro. Se você quiser algo, né, menor que os nossos copinhos ali de 330, você pede uma escu, né? Você vai receber ali quase metade de um copo que seria a pint, meio litro. E outra dica também, quando você for num pub, né, é interessante em todos os lugares. No Brasil também você fala saúde, né? Quando vai brindar alguma coisa, aqui no idioma local, eles chamam sloncha. Quando você vai brindar a saúde... Sloncha. Sloncha. Legal. E por falar nisso no sloncha, a próxima curiosidade é com relação ao idioma. Muita gente pensa, né? Inclusive, muita gente vem estudar inglês aqui, né? Tem muitos estudantes de lugares mais conhecidos do mundo pra fazer intercâmbio de idiomas. Mas o inglês não é o idioma oficial. O idioma oficial aqui é o que eles chamam de aris, ou irlandês, ou gaélico. O gaélico ainda é utilizado em muitos lugares. Se você pegar um ônibus, você vai ver muitas coisas escritas. Placa também de rua, muitos locais escritos em inglês e também gaélico. Qualquer lugar que o governo administra, seja transporte público ou outro órgão, é obrigatório ter inglês e gaélico. Inclusive, as escolas ensinam desde pequeno. Pra você se tornar um professor aqui, você tem que saber gaélico. Então, é um idioma... é considerado difícil. Muita gente fala que é uma mistura de um russo com outros idiomas escandinavos. É bem complicado. A gente não sabe falar muita coisa, não. Não sabe uma palavrinha ou outra ali, como a gente ensinou agora. Mas você já sabe que o gaélico é o idioma oficial da Irlanda. Mas fique tranquilo, porque se você vier pra Irlanda, você vai falar inglês em qualquer lugar. Todo mundo fala inglês. O gaélico, ele é ensinado quando você é pequeno na escola, mas pouca gente utiliza até então. Se você fala gaélico, sabe alguma coisa, você pode ir num órgão do governo e pedir para alguém te atender em gaélico. O órgão, o local lá, é obrigado a te fornecer uma pessoa ali pra te atender no idioma local. Interessante isso também, né? Acho que é muito legal, porque é uma forma de manter, né? A cultura deles, né? É, preservar a cultura. Eu trabalho com algumas irlandesas, né, adolescentes, ali na faixa dos seus 20, máximo 25 anos. E algumas delas nem sabem falar algumas palavras. Tem uma menina que ela, às vezes, tenta ensinar, mas como a gente tá ali no dia a dia, não dá pra pegar, né? Mas é muito interessante. Pelo menos ela consegue preservar algumas falas, frases feitas, né? Tipo, meu nome é, minha idade, assim como a gente tá aprendendo um novo idioma, né? Acho bem legal isso. É, se quiser aprender algumas coisas, você pode pegar um ônibus, né? Porque o ônibus, ele vai falando em locais que ele vai parar, o próximo ponto, por exemplo. Aí ele fala street x, por exemplo, rua x. Aí ele fala, acho que é srod x, acho que é o nome disso, em gaélico. Então você vai aprendendo umas palavrinhas ali conforme vai pegando o ônibus no dia a dia. E a próxima curiosidade é que existem mais de holandeses morando fora do que na própria Irlanda. Pode isso? Atualmente a população é de 4,8 milhões. Só que ainda assim é 4 milhões a menos do que quando o país passou pela grande fome. Que foi em 1845 a 1852. E uma curiosidade é que nas pesquisas encontrou-se que mais de 80 milhões de pessoas possuem passaporte irlandês. Sendo que metade da população australiana afirma ter descendência irlandesa. E que um pouco mais de 39 milhões de americanos acreditam ter uma descendência irlandesa também. Que coisa isso, não? E é interessante também porque acredita-se que o local que tem mais irlandeses fora da Irlanda é mesmo os Estados Unidos. Tem locais ali que tem comunidades fortíssimas com tradições irlandesas. Inclusive teve agora há pouco as eleições americanas. O Biden que ganhou, ele tem descendência irlandesa também. Os irlandeses ficaram felizes, muitos deles comemoraram. Então, eles estão por toda parte. Até para você tirar a cidadania aqui, você tem que meio que firmar um termo de que você não pretende sair da Irlanda depois que você se naturalizar. E no processo de cidadania também, quando você vai se naturalizar, você tem que estar na Irlanda por um período bem longo. Você não pode se ausentar por muitas semanas, em determinados anos. Porque eles valorizam muito quem fica aqui. Eles sabem que os irlandeses vão emigrar para outros lugares, vão se mudar. É comum da nação. Eles tentam manter os locais morando no próprio país. Mas faz parte. As pessoas têm liberdade para viajar para qualquer lugar. Então é normal isso. E por falar em Estados Unidos, a gente vai para a nossa próxima curiosidade aqui da Irlanda. Que muita gente pensa que o Halloween nasceu lá, mas na verdade ele nasceu aqui na Irlanda. A gente já comentou aqui no vídeo do canal. Tem vídeo lá na nossa playlist de Dublin. A gente falou bastante sobre isso, inclusive deu uns fatos bem interessantes. E o Halloween nasceu, na verdade, em uma tradição celta. De um festival que se chamava Samham. É um festival que misturava as crenças espíritas que os espíritos viam naquela data específica. E que se misturavam com as pessoas vivas. E muitos espíritos que eles acreditavam que eram maus, que eles diziam. Tentavam fazer coisas ruins com os seres humanos. Usando os corpos deles. Enfim, fazia parte da tradição deles acreditar isso. E isso ainda é hoje muito popular aqui. É comemorado. O Halloween é uma das festas mais famosas aqui. Juntamente com... Claro, não ganha do St. Patrick's. Mas o Halloween tem uma posição muito grande, assim, dentro do coração dos irlandeses. É muito forte, né? A gente viu casas totalmente decoradas, né? O pessoal sai na rua pra comemorar mesmo. Esse ano foi um pouco diferente por causa da pandemia, né? Mas a minha amiga até recomendou. Toma muito cuidado com fogos. Tranca a janela, porque o pessoal joga fogos pra dentro de casa. Tranca tudo, aliás, né? E se for voltar tarde pra casa, volte com extrema atenção, né? Então, tem que tomar cuidado mesmo que o pessoal gosta de festar. É, lembrando também que não são todos, né? Mas é um pessoal bem novo, assim, que acaba se exaltando. Mas tem festas mais tranquilas pra família, pra criança. Nas escolas eles se fantasiam. Eles fazem comidas específicas pra comemorar. Então, vale a pena você se inserir. E tem o famoso Trick or Treats, né? Que é gostosuras ou travessuras, né? Que as famílias, né? Os pais vão com as crianças pra pegar os docinhos batendo na casa das outras pessoas. Isso acha muito legal. E nos Estados Unidos, quando ele foi levado por essas pessoas que a C comentou, né? Que foram migrando pra outros lugares. Então, eles se tornaram uma coisa mais comercial. Por exemplo, era utilizado um nabo, né? Como um símbolo do Halloween. E nos Estados Unidos, aí verificaram que o melhor pra utilizar ali como uma simbologia seria a bóbora. Por conta do seu formato, ela seria muito mais fácil. Aí foi se envolvendo de uma forma muito comercializada. E daí, viu-se a oportunidade de ganhar muito dinheiro com isso. E por isso, nos Estados Unidos, ela realmente explodiu. Mas se quer conhecer o Halloween raiz mesmo, vem pra Irlanda. Bom, a gente espera que você tenha gostado desse vídeo, dessas dicas, dessas informações. A gente vai voltar com mais outras. Se você tiver gostado e quiser mais, deixe um comentário aqui embaixo, dizendo o que achou. Se tem alguma dúvida também. E aproveite, se inscreva aqui no canal. Ative o sininho das notificações. A gente vai trazer muito vídeo aí bom sobre a Irlanda e vários lugares aí também. Dê um joinha no vídeo. E também, se quiser, me siga no Instagram. Grande abraço. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. E aí